Pré-candidato à Prefeitura de Terezina, Fábio Novo, explica como deve funcionar o projeto Tarifa Zero de ônibus na capital Terezina, caso ele chegue aí à Prefeitura do nosso município de Terezina. Vamos acompanhar. Primeiro a gente precisa ter o ônibus passando. Terezina só tem 200 ônibus. No primeiro ano, dobrar a frota, fazer um pacto pelo transporte, trazer também van, trazer micro-ônibus. Tem lugar que o ônibus grande não entra. E aí nós vamos usar do orçamento da Prefeitura. Vamos colocar dinheiro para manter esses ônibus funcionando. No segundo ano, a gente vai trazer dinheiro, por isso a importância de ter um time alinhado com o governo federal, para ir trocando a frota, substituindo por ônibus elétrico. Já no primeiro ano, a gente zera a tarifa para o estudante que é da rede municipal e o estudante que é da rede estadual. E como você tem um bom time de deputados federais, de senador, de presidente da república e governador, juntos nós vamos colocar dinheiro no sistema para ir implementando essa política e dar o direito das pessoas de irem e vir. Bom, antes de irmos a Fábio Novo, vamos aqui rapidamente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Manjela, bom dia, Alias, bom dia, Chico Gombo, Gustavo Henrique. E bom dia a todos, né, que estão nesse momento sintonizado aí no Comando Geral, na FM o dia. Quem fala é o senhor Adilão aqui do Centro Teresina, rapaz. E eu agora há pouco, ouvindo aí, né, nós estamos aí vivendo esse ano, período de eleição municipal, prefeito, vereador, né, e a gente vê muito isso aí mesmo, viu, Manjela? Muita gente mora lá na cidade do interior, é lá do interior, né, cidade A, B ou C, e sempre vão lá, né, ajudar o vereador a fazer a campanha, ajudar o prefeito. Claro que depois dessa ajuda aí, sendo eleita, aí sai um cafezinho, né, sai uma merenda depois, mas que muita gente mora aqui na capital, já votado no interior, não resta a menor dúvida. Você vê que na época da eleição sai onde e mais onde da capital pra levar a gente pra votar, e aí não sei se dá de origem, né, rapaz. Então é claro que alguns deles vão exatamente porque tem um cafezinho depois, né, pra atender o cliente que tá chegando aqui. Um bom dia a todos. Beleza, senhor Adilon, obrigado pela participação, 21 06 9927, aí senhor Adilon. E agora vamos então, portanto, a fala, né, aí com referência ao transporte, Chico. É uma proposta inovadora. É um desejo da população, me permita aqui, Chico, os candidatos, os pré-candidatos, já estão falando o que as pessoas querem ouvir, que é uma velha estratégia da política também, falar o que as pessoas querem ouvir. Teresina tá com esse caos no transporte coletivo. Quem não gostaria? Principalmente os que precisam. Os trabalhadores que comprometem 30, 40% da renda com transporte. Quando ouvem falar em tarifa zero, é um sonho. É um sonho. Então o pré-candidato Fábio Novo tá prometendo um sonho pra cidade de Teresina. Agora, tem que ter consistência, viabilidade, as propostas precisam ser realistas. Poupáveis, né? Exatamente, e as equíveis. Ele acredita que, tendo essa parceria com o governo do estado, teria condições de pagar o transporte pra todo mundo. Porque tarifa zero significa que alguém, o ente público, o município ou o estado, vai pagar essa conta. Porque de graça não é. De graça não sai. E aí, é só colocar que o seguinte, primeiro tem que saber quem vai operar esse transporte. Porque assim, se está na mazela que está, vários segmentos têm uma parcela de contribuição em tudo isso. O Instituto também, por sua vez, não é diferente. Nós vamos, vai se injetar dinheiro público pra esses mesmos que ajudaram a fundar o transporte público, operar o transporte, é um ponto a ser observado. Do outro ponto a ser observado é que, o que eu espero, enquanto cidadão, enquanto alguém que faz política, também é que nós possamos virar essa página, o Eliezer, de eleger poder executivo e legislativo com essa bandeira do transporte, com essa promessa de que vai mudar, de que vai resolver o problema do transporte. E na eleição seguinte, se volta a mesma, na mesma tecla de, ah, o transporte, eu vou mudar. O que se espera aqui? Aqueles que forem eleitos e que prometerem resolver, solucionar o problema, de fato, solucionem de vez. Porque não dá mais pra, a cada quatro anos, usar essa bandeira, usar o sofrimento do usuário do transporte público pra poder conseguir mandar. Tem gente aí, eu conheço dois vereadores aqui que foram eleitos, porque foram pra rua, foram presos, foram chicoteados, foram eleitos. Nunca mais falaram do transporte, já migraram, nunca mais pegaram ônibus, nem por engano. Na hora que você vai conversar com ele, que você fala em transporte, não, opa, muda de assunto, muda de assunto. Ou seja, que é isso? Que é isso? Quer dizer que vocês se apegaram a essa causa, que é uma causa sensível à população para conseguirem os seus objetivos, depois de eleitos, deram uma nhanhanha para o eleitor, ou para o usuário do transporte público. Aí é brincadeira.